E aí, família, mano, beleza, velho, coiaque? Trazendo mais um vídeo pra vocês, galerinha, família, mano, é o seguinte Hoje, é, mais um vídeo de pessoa aqui no canal, como vocês estão vendo, né É, podemos dizer que é, assim, um vídeo de Meri e Sui, mano Apesar de ainda não ter terminado, né, ter capturado os pokémons todos pra fazer Os 500 pontos para passarmos para a próxima parte, galerinha Mas hoje eu queria mostrar pra vocês um pokémonzinho, mano Né, que eu não vejo uma galera utilizando, mano, não consigo ver Eu consigo ver eles utilizando, tipo, o grandão, assim, que é o Basculation, né, cara Que, se eu não me engano, é um dos pokémons aí de Sui É... só que hoje nós vamos testar este bichinho aqui, mano Que é, basicamente, o nome dele é Basculin Head, tá, mano? Tem esse Head Stripper de Basculin, mas eu acho que podemos chamar ele de Basculin Head É um pokémon bastante interessante Onde eu capturei, vocês devem estar perguntando Eu capturei quando chegou o Sui, mano, tá? Eu capturei ele pescando Eu não sei se ainda na pesca aparece ele, beleza? Mas eu literalmente capturei este pokémon pescando, mano Tanto ele quanto o Blue É... não tem uma diferença muito grande entre eles dois, pra falar a verdade Beleza, né? Não é um macho e um outro é fêmea, tá bom? Não Porque os dois que eu tenho aqui são machos É... é... Cara, não tem uma diferença enorme, pra falar a verdade, dos dois pokémon, beleza? Eu acho que só algumas habilites mesmo, né, cara? Que a habilite dele é Reckless Essa habilite aqui aumenta o dano daquelas habilidades corpo a corpo que dá dano de recuo, tá ligado? No usuário Pois é, mas aumenta em 20% o dano que você dá no cara Por exemplo, é... deixa eu ver aqui uma Double Edge, se eu não me engano, Take Down Esse Red Smash aqui também, se eu não me engano, é um habilidade É... que também toma dano, né? Eu sei que o Take Down é E o Double Edge também Eu acho que o Red Smash também pode até ser, beleza? Então, né, é basicamente isso a habilidade Ele tem 92 de ataque, 80 de Special Attack, 98 de Speed E 70 de vida A defesa, a defesa dele não é tão boa Ou seja, ele é um pokémon pena Mas é um pokémon realmente que tem um dano gostosinho E até mesmo um Speed até utilizável, beleza? Ele tem um Waterfall, Surf, Dive e Red Boot A mesma coisa é do outro, mano, tá, cara? O Red, eu acho que... o Blue, no caso, é a mesma coisa do Red, ó Ó, 92 também, 80, 98 é realmente a mesma coisa Os Stats, né? Também tem Waterfall, Surf, Dive e Red Boot É as mesmas habilidades, só que muda também uma das Special Habilidades Que é Rock Red, né? Obviamente, a habilidade cabeçada dele talvez dá mais dano, beleza? Né? E no caso, como vocês estão vendo, ele tem Double Edge Ele tem Ice Fang, né? Outra habilidadezinha que não é aquela Red Smash Eu não sei porquê, sendo que talvez Rock Red é pra isso, né, mano? Mas enfim, velho, vamos ver, vamos dar uma conhecida nele Eu vou jogar com esse aqui, que é o Red, beleza? Mano, olha aí, mano, o status desse bicho que eu capturei 31 de ataque, 31 de HP, 28 de Special Defesa, 26 de Defesa, 25 de Speed E ele só vem com Special Attack ruim, 16 Ele tá com Reckless, tá? No caso, a habilidade de pulo dele aí, né? De dano, assim, mais forte, vai dar mais dano Né? Então nós vamos dar uma conhecida nesse pokémon, cara Vê como é que ele é, vê se ele é forte Eu acho que, se eu não me engano, ele tem o Minions Wind Que pode aumentar tudo, né? Aí tem Acojet, Bite, Waterfall, AcoTail Tem o Minions Wind, né? Wave Crash, Take Down, Giga Impact, Crunch Hash, né? Que é a cura dele Doble Edge, Head Smash, mano Head Smash, no caso Alguns termos que ele aprende a win out Sunfeel, Scout, Waterpulse, Ice Fang, Rain Dance Ice Wind, Blizzard Ice Beam, TM Hash, Substituto, Ice Fang, Protect, Giga Impact Hyper Beam e Liquidation Poucos TMs que ele aprende Mas eu acho que você coloca num Blizzard nele aí E, sei lá, alguma habilidade, sei lá O Giga Impact ele já tem, né, velho? O Blizzard nele fica interessante, né? É isso, mano Como vocês sabem, ele é somente água, tá? Ou não sabia, eu não tô sabendo agora Então, a fraqueza dele, obviamente, é Grass e Electric, né, mano? Ele é resistente a Steel, Fire, Water and Ice Né? Resistente a tudo isso Não é imune a nada Então, é um Pokémon de aguazinho aí E você pode tá colocando no seu time, né? Pode dar aquela mudança Lembrando que eu consegui ele pescando Não sei se ainda está pescando Mas, antes de começar o vídeo mesmo, né? No caso, já começou o vídeo Eu já queria ver só pra você deixar seu like E agradecer a vocês pelos 9 mil inscritos Muito obrigado, cara Falta agora, literalmente, mil inscritos Pra batermos os cinco dígitos No caso, o nosso temido 10 mil inscritos Beleza? Até final do ano, por favor Eu acho que é um dos melhores presentes aí Que eu posso tá recebendo, cara Por favor, compartilha esse vídeo Chama a galera pra se inscrever no canal Chama a galera pra jogar Pessoa, mano, né? Que aí, vi aí que recentemente O Froak também fez um vídeo de Pessoa, mano Que da hora, tá trazendo mais youtubers pra cá Parabéns aí a staff, cara Busquem sempre mesmo mais Diversidade de youtubers, né, mano? E é isso, cara Vamos lá, vamos crescer o Pessoa Vamos deixar o Pessoa imenso aí, velho Quanto mais gente, melhor Quanto mais gente, melhor Mais youtubers, melhor, beleza? Então vamos lá, cara Compartilha, comenta Deixa o like e let's go Vamos dar só uma pescada básica aqui Eu vou pescar com o meu risu e braviário Meu incrível risu e braviário Meu lindo risu e braviário Beleza? Old Fish Rod Mano, acho que eu posso usar qualquer uma, né? Não sei qual é a minha certa Não sei qual é a minha certa Pra falar a verdade Pescar com isso aqui mesmo, cara Pescar com isso aqui mesmo, ó, vai Nem vendo, não Vai com isso aqui mesmo Pescando Ó, um Watcher Watch aqui, ó Ó, um Imad Tome, na boca Pra deixar de ser gaiata Ó, um Luvidisc, cara Luvidisc Pesquei Luvidisc Pesquei o Watcher Watch, né, mano? Também Clamper Um Clamperzinho Wordle Tá Nada do... Ó, tá aqui, galerinha Né, tá aqui Então realmente você consegue também ele Caraca, esse é o White, mano White eu não tinha O White eu não tinha não, mano Ó, também tem o White, galera Que show, mano Tá lotado as minhas coisas aqui, hein De... De drop, mano Botar logo isso aqui aqui Botar logo isso aqui aqui Isso aqui aqui Repartir tudo direitinho aqui logo, mano Né, então também tem o White, galerinha Né, velho Obviamente também creio eu que o White Não vai mudar nada Mas tem que ter capturação Pokémoncito aqui, beleza? Agora vamos pro que interessa Que é o teste desse Pokémon Ver se ele é forte ou não Eu acho que nós podemos dar uma testadinha nele Lá nos Vulcões, mano Talvez Eu não sei se os bichos lá são fortes Né, realmente tá um pouco longe também De irmos para os Vulcões Mas creio eu que seria interessante Nós darmos uma testadinha lá Tá ligado? Tá muito longe mesmo, cara Será que nós vamos lá, mano? Não vale a pena Não vale a pena Talvez não valha, né? Sei lá, mano Ah, cara Pera aí Eu vou chegar lá no Vulcão Volto com vocês, calma Vamos lá, galerinha Né, mano Eu fiquei aqui no Sindacuio mesmo, né Tava passando, né Eu não queria ficar aqui Porque provavelmente ia ter alguém Mas como não tinha Então eu desci aqui, beleza? É... Então vamos lá É bom que se nascer o nosso Shine, né Já sabe, velho Já tacamos aí a nossa Pokebolita E dá, ali Ver se nós capturemos, beleza? Galerinha É o seguinte, mano Primeiras vibrações dele Realmente é um Pokémon Que tem muito dano Né, mas Não tanca bastante, tá? Né Como o status dele O próprio status dele diz Ele toma muito dano também Beleza? É... Mas precisamos ver aí Ele com o decorrer do tempo, né Eu vou dar o pano ele aqui Vou liberando algumas habilidades Né E daqui pra lá Ver o que acontece Lembrando que o Basculin Não tem evolução, tá? Ele é um Pokémon único Assim como, sei lá Um Relicante da vida Beleza? Um Relicante Pra quem não sabe Também é um Pokémon único É isto, né, mano? Não tem muito o que falar Isso é único mesmo Não tem evolução Dale, né? Como, sei lá Um Kengaskan Compreendem? Caramba, o Minoswine Não tá upando as minhas habilidades Eu tô doido Acho que eu tô muito doido Não, não tá upando as minhas habilidades Será que eu tô com um azar, mano? Muito tempo que não upa, né? Aqui em cima também tem Tintiaca É coisa de... Oh, meu cachorro tá latindo Mas zero K.O., né? Eu já vou pular aqui o vídeo mesmo Ah, eu pô, cara Nossa, tava com muito azar, mano Pô, depois de muito tempo Então eu vou continuar upando ele aqui É... Ver de algo interessante Se ele fica forte ou não Né? E dar as nossas impressões aí Com o decorrer do tempo Calma aí, venham já Galerinha, vamos lá É o seguinte Primeiramente, cara Eu acho que é a primeira vez na minha vida Jogando pessoa que eu acho algum bug, mano É... Velho Olha isso daqui Quando eu usar o Heavy Crash Vocês vão ver uma coisa aqui Vai aumentar muito Todos os speed aqui, ó Presta atenção, presta atenção Olha isso, ó Buff Tome, tome, tome Tá ligado? Eu acho que isso é um bug, mano Que depois some, né? Então é... Talvez é só um bug visual Obviamente, né? Mas, né? Um bugzinho besta aí Não muda nada na sua gameplay Só literalmente avança ali 70 mil speeds, né? Mano Fica... 3 mil coisas ali com speed Galerinha Muito bom o Pokémon, tá? Muito forte mesmo Eu já subi ali no Skullaw Acho que depois Quando você libera essa Wave Crash Que é uma habilidade muito boa Que no caso é a habilidade Que quando você usa Tá criando ali um bug de speed, ó Tá ligado? Fica imenso ali o bagulho aí Tá ligado? É... Mas é um Pokémon realmente Bastante forte, tá, mano? Aqui eu já posso ir pro Skullaw Faz um bom tempo Né? Eu continuei upando no Skullaw Porque eu não tenho tanta preocupação assim Obviamente eu já consigo Upar no Skullaw Só que eu demoro mais um pouco A matar do que só com um Hit, tá ligado? Que eu mato aqui no Skullaw Então, eu ainda tava por aqui Porque tava mais fácil Querendo ou não Ganhando mais XP Mas aqui em cima sim Eu já consigo Suave de boa, mano Acho que só um Wave Crash Que eu consigo matar esses bichos Quando eles estão perto de mim, ó Né? No caso, alguns, ó Aí toma lá Toma cá Tá ligado? Ó, como vocês tão vendo Eu já tô matando Né? Já é bem simples aqui Matar os bichos Não é tão difícil Mas eu gasto realmente Mais bastante energia Do que o que eu gasto Com o Quilaba Então é um Pokémon sim Considerável forte, né? É... Eu acho que é um ótimo Pokémon aí Pra entrar naquela lista de Pokémons Pra você ir farmar nos Onix, tá? Aquele famoso Pokémon de água Pra você farmar nos Onix, beleza? Então... Né? Eu acho que tem meu selo aí Pra você tá usando Lá nos... Pra esses farms aí No Onixzinho Que de longe é um dos melhores farms Do game, né? Que é farmando os itens do Onix E é isso, cara Não sei se ele tanca Tudo isso aqui De Quilaba Aqui já nesse nível, mano Eu acho que no nível 35 Ele fica perfeitinho Tá, velho? Nível 35 Eu acho que fica um Pokémon Realmente bastante forte, ó Tá ocupando agora Bem mais rápido Aqui no Esquilaba Como vocês tão vendo Lembrando que eu estou No nível 30 Matando o Pokémon Nos níveis 50, tá, mano? Esquilaba Que é tudo nível 50 48 Né? Nesses... Esses contos aí, velho Ó, edufo Mais dano aí, ó Bufo Ó, ó, ó 48 Não tem nenhum Abaixo de 40, mano Aqui, tudo os bichos É 20 níveis 15 níveis Olha o tanto ali, cara Que aumentou meus speed, velho Olha aquilo Olha aí Fica gigante, velho Por causa dessa habilidade Tá ligado? Dessa Wave Crash, né? Então eu acho que é só um bug visual dela Já fica aí Para o Lovings Ou para qualquer pessoa da Staff Que está assistindo o vídeo Mas de longe é um Pokémon Realmente bastante interessante Eu usaria no meu time, né? Se não tivesse o Samurott Aliás, galera Vai ter um vídeo, né, mano? Acho que é o próximo Testando o Samurott normal Né? Que é outro Pokémon de água Então essa semana Bem dizer São a semana A semana dos Pokémons de água, tá? Cara, eu não estou conseguindo Ah, acabou A minha O meus coisa de Tem que comprar mais, cara Tem que farmar Para comprar mais Né? Então bem dizer Essa semana aí Como eu havia falado Agora Para lembrar vocês Vai ser a semana Para ter o nosso Shine Desse do I Não Shine Desse do I Acho que eu nem cheguei a testar Nenhum dos dois, mano Vou falar a verdade O Hissui da Iplus Eu já testei Cara, eu não me lembro, mano Tem que dar uma olhadinha Mas nós temos que testar Todos eles, né, mano? Porque Ah, Koyako Chegou esse novo de Hissui Mas também Tem que parar para pensar Que chegou também O Oshuot E o Rowlet, né, mano? Que são dois Pokémons Que não tinha no game Tá ligado? Eles chegaram junto Aí com o resto Com esses novos de Hissui Beleza? Então é uma boa Assim, dar uma testada neles Basculim, mano Tanto o Red Quanto o White Quanto o Blue Acho que são realmente Bastante fortes, tá? Gostei bastante deles Espero que vocês comentem O que vocês acharam Desse Pokémon Eu, como eu falei aqui Curti muito Curti muito mesmo Beleza? Então é isso Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo Tamo junto Um abraço aos vocês Bora jogar a pessoa Compartilha esse vídeo Chama todo mundo Para jogar o jogo Lembrando que ele tem Mobile e IPC Game bastante divertido É nozes Né? Então tamo junto Um abraço aos vocês Um falou e um Valeu Uá!